Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11. Queridas, queridos e querides, mais um capítulo da novela A Prisão de Bolsonaro. É, conversamos aqui com o Lênis Treck, conversamos com o Fernando Fernandes outro dia, e eu vou tentar organizar um pouco isso para vocês. Olha só, há uma discussão na mídia entre jornalistas de que as decisões do Alexandre de Moraes de conceder a liberdade ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinem Marques, Vasques, e ao ex-assessor da presidência, Filipe Martins, estariam levantando dúvidas sobre a possibilidade de Bolsonaro ser preso pelos crimes em série que vêm sendo denunciados. Porque se ele está soltando o Silvinei, se ele está soltando o Felipe Martins, ele está dizendo, olha, a situação se resolveu, vida que segue, bola para frente. A questão é a seguinte, o Bolsonaro é indiciado na fraude da carteira de vacinação, ele é investigado por organização criminosa no furto de joias da presidência para vender a clientes nos Estados Unidos, e ainda tem pela frente o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, que também está esperando a denúncia da Polícia Federal. Enfim, são três, pelo menos, os inquéritos que Bolsonaro pode se tornar réu. O fato do Xandão ter dado liberdade condicional a Silvinei e o Felipe Martins pode ser um sinal trocado, avaliam algumas pessoas, entre elas o Fernando Fernandes, porque é dizendo, olha, nós vamos seguir todos os ritos. Esses dois aqui já não são mais ameaças se esperarem o seu julgamento dentro dos trâmites legais sem estar com prisão preventiva, podem ficar soltos. Mas o processo correrá e respeitará todas as jurisprudências para que não possa vir a acontecer aquilo que aconteceu com o caso do juiz ladrão, segundo Glauber Braga, aquele que prendeu o Lula por 580 dias num inquérito que foi derrubado no Supremo. Ficou preso ilegalmente. Não se quer isso nesse inquérito. Agora, tem uma parte, uma análise mais próxima do Fernando Fernandes, que acha isso, que acha que Bolsonaro tem essa chance de ainda vir a ser preso. Tem uma outra avaliação do Lênin Streck que acha que essa novela já esticou demais. Eu costumo, estou tendendo a achar que o Lênio, que eu achava que estava muito apressado no primeiro momento, está com a razão. Vejam, era uma novela que agora, no mês de agosto de 2024, já deveria ter, estar mais próxima dos episódios finais. E isso não está acontecendo. Alguém acha que Bolsonaro será preso antes do processo eleitoral deste ano? Ninguém mais acha isso. E muita gente perguntava será que ele vai ser preso antes desse processo final? Será que Bolsonaro tem alguma chance de ir para a cadeia antes da eleição municipal? Porque isso poderia mudar o rumo das eleições, principalmente no que diz respeito àqueles candidatos mais próximos a ele. Muita gente queria votar e falar porra, olha só, esse cara é ligado ao ladrão de joias, esse cara é ligado ao cara da carteira de vacinação, esse cara é ligado ao esquema do golpe de 8 de janeiro, então não vou votar nesse amigo do genocida. Só que isso, cá entre nós, amigos e amigas, ficou para o ano que vem. Este ano, muito dificilmente, ele será indiciado e o seu processo irá parar no Supremo Tribunal para entrar em processo de julgamento e, quem sabe, ter sua prisão decretada. É quase impossível. Esticaram a novela. Parece que isso está dado. Se a novela era para ter 60 episódios, agora ela foi já, pelo menos, para o seu 120. E nós aqui teremos que ficar tratando do assunto, mesmo que, muitas vezes, não estejamos tão animados para fazê-lo. Mas é assim também. Bolsonaro, se ele não, se ele está livre, ele está livre, mas é com o bafo quente de um processo que ainda pode vir. Espero que o Gonê encaminhe para o Supremo para que ele possa vir a ser preso. Pelo menos, quiçá, antes do Natal de 2025. Era o que tínhamos para hoje neste Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto